Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar lá quezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Ok, let's go! Entra nesse jogo. Só na punk. Para entrar no jogo, galera, nós temos que vir aqui e chegar até o final lá, galera, da trajetória aqui, para aumentar a nave espacial e ganhamos o item. Ou seja, temos que ficar o pano. Vou apertar aqui para ver se nós vamos, só na punk, beleza? Aqui, ó. Nós temos que ir lá abrir o de 47 até chegar lá no último lá, galera, lá embaixo, tá bom? Então é só vir o pano aqui para nós pegarmos as moedas e chegar até lá, beleza? Então eu vou botar o pano aqui. Quando estiver chegando lá perto, eu mostro para vocês, beleza? Nessa parte aqui, galera, nós temos que corrigir, ou seja, pagar 1.500 aqui, ó. Para parar, tá vendo que aumentou a nave ali? Isso mesmo, tem que aumentar ela duas vezes, galera. Beleza? Bora lá. Vamos chegar até a outra parte lá, ó, para nós bloquear. Dá a volta. Pronto, galera, já atingi o dinheiro daqui já, os feijões, né, dourados. Vou apertar aqui. Vou desbloquear. Vamos ver quanto que é aí, ó. Pronto, eu cheguei aqui bem em brema, mas eu tenho que restaurar isso daqui, ó, reparar, né? Reparamos, aumentou. Agora sim, galera. Ganhei aqui. O tesouro proibido. E ganhei o em brema, galera. Vamos ver aqui. Vou apertar alguma coisa aqui. Ah, é ficar baú. Vamos ganhar isso. Praticamente isso. Não, 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 mano. É só deixar aqui parado que vai ganhar as moedas? É isso mesmo? É ficar baú. Legal, galera, legal. Vamos lá, conferir o item. O item é isso daqui, galera. Ó, um baú, né, na cadeça, né? Acho que é daorinha até, galera. E aí, diz no comentário o que você achou aí. Curte, me segue se gostou.